Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje a gente vai tá entrando aí no servidor da Indonésia e vai ver tudo que tem de diferente Eu vou tá mostrando pra vocês também como é que faz isso aí, mas antes bora aqui criar um nick novo Eu acabei de criar essa aqui na Indonésia, a gente vai tá entrando nela e ver tudo que tem de novo Tudo que tem de diferente aqui nesse servidor Então bora botar um Vini aqui, Neo, tá bom? Vamos criar aqui e ele vai perguntar qual região a gente é A gente bota Indonésia pra gente conseguir ver as coisas do servidor de lá Senão a gente só vai ver as mesmas coisas do nosso servidor aqui Então a gente vai confirmar aqui, né? Trocar pra Indonésia E aí a língua tá toda modificada porque assim mesmo, isso mostra que tá dando certo Vamos lá, dá um OK aqui E pra você tá entrando, basta você ir na sua aba de configurações E você trocar o idioma de português pra Indonésia Porque não é só idioma, ali também tá trocando a sua região, como se fosse servidor Mas pra isso, quando você trocar, você vai ter que sair do jogo, você desloga E você fecha o Free Fire E aí depois você tem que logar com o Facebook zerado O Facebook não tem nenhuma conta nele Que você vai tá entrando aí no servidor da Indonésia Muita gente já me pediu pra ensinar, mas eu mesmo não sabia direito como era E aí por isso eu nunca trouxe esse conteúdo Mas aí eu tô trazendo pra vocês aqui Bora ver, tá tendo Loja Misteriosa agora aqui nesse servidor Ela chegou bem depois do nosso Aí a galera que tá reclamando que a nossa Loja Misteriosa demorou E aqui nesse servidor que só chegou agora Bora ver quanto de sorte a gente pega Vamos ver se a gente pega uma quantidade boa, né? Não vai servir pra nada, mas bora só ver os itens que eles têm, são muito diferentes De cara a gente já vê que eles têm direito a 50 tickets, a gente só tem direito a 30, né? E nada de muito incrível, eles não têm as asas aqui, né? Nem nada Vamos tá olhando também a loja, ver se tem algum item novo, algum item diferente Vamos que vamos... Vamos entrar aqui Esse servidor ali tem bastante coisa diferente do nosso Aqui é a Loja Misteriosa que tá tendo agora Também tem as skins do Ano Novo, elas sempre ficam na loja, como vocês viram ali Essas skins foram do Ano Novo, passado E na loja a gente não tem disponível pra comprar Também tem as skins, a skin feminina lá, o Cavaleiro Rosa Que a gente não tem lá na nossa loja Tem também coisa muito diferente aqui no Fashion, né? Nos itens separados Que aqui tem aquelas máscaras que todo mundo curte Eu também acho bem maneiras, podia chegar no Brasil É bem diferente essa parte aqui da loja customizada Também tem uma coisa diferente, bora lá no Social Royale Que lá tem muita coisa diferente Vamos dar uma olhada Nossa, aqui tem skin completa, galera, olha pra isso O nosso Diamante Royale, ele quase não tem... Ele tem bastante item, mas é muito item separado E aqui, ó, esses são os pacotes completos Esse pacote mesmo do Cowboy a gente tem, só que é item por item E aqui se você ganhar, você já ganha o pacote completo Isso aí é muito top Nossa, cachorro mau, galera Cachorro mau completo no Social Royale Ele tá de graça aqui, porque a Garena deu tanto ticket Se a gente tivesse tanto ticket com cachorro mau no Social Royale Com certeza a gente ia ganhar Ainda mais que ele é um item de raridade azul, né? Vamos olhar aqui o Ouro Royale agora O Ouro Royale tem o Miguel, né? Tem a Paloma A gente também tinha personagem no nosso Ouro Royale Tem o Ford Porém, eles tiraram na última atualização Eu não entendi porquê Mas agora o nosso Ouro Royale Novamente, ele tá atrás dos outros servidores Porque ele não tem mais personagens E eu, sinceramente, não achei tão ruim Porque os personagens estavam zerando o look Então isso aí era bem ruim pra gente Mas vamos finalizar aqui Dando uma olhada aqui no Panda Eu também quero olhar os eventos rapidão com vocês Tem o Social Royale do Panda aqui A gente ganhou por recarga Então acho que a gente tá dando vantagem sobre isso aí, né? Aqui, eles tão tendo esse evento Que eu comentei com vocês em um vídeo Pra ganhar a skin da Terra Em vez de trocar pelos cocos Eles trocam por esse evento aí Aqui não tem nada de muito novo Eu acho, né? Vamos olhar aqui Aqui na Indonésia Sempre tem esses eventos patrocinados De empresas que patrocinam E aqui, vamos ver o que eles tão trocando Pelo... Ai, tá saindo Peraí, deixa eu voltar aqui Eles tão... Vocês viram ali que Eles tão trocando os cocos por caixa de arma E a gente troca pelas skins Eu preferia muito mais as skins Do que três caixas de arma Então acho que a gente tá à vantagem disso aí também Vamos só olhar aqui também O login deles de 30 dias Se tem alguma coisa diferente Ahn... Ó, eles também tão tendo a calça angelical Eu não sei se essa é masculino ou feminino, né? Stylish Retro Não sei qual é Eles ganham dois personagens de graça Só por fazer login aqui Top Pra finalizar um ticket de cada Bora dar uma girada E finalizar esse vídeo, galera Era isso que eu queria trazer pra vocês Mostrar aqui as diferenças de servidor Eu nunca tinha trazido esse vídeo aqui Com vocês Então, né? É uma coisa bem diferente Então eu peço que você compartilhe Você dê o seu apoio com like Comente aí O que você gostou mais desse servidor Que é diferente do nosso servidor lá E o que mais você queria Que tivesse lá no daqui Mais uma desvantagem no daqui Que tem comida de pet Tem muito cartão, né? Aqueles cartões E também tem muito fragmento E você acaba não ganhando muito skin Mas é isso aí Um conteúdo bem diferente aqui Eu queria trazer isso pra você Há um tempo E eu finalmente te trouxe Vamos ver aqui sua caixa de arma Essa caixa de arma Eu também já mostrei pra vocês Mas é isso aí, galera Valeu Valeu